Boa noite, queridos. É uma alegria muito grande estar com vocês na nossa igreja. Falou que eu vim de Goiânia, mas eu estava aqui. O resto da família que estava em Goiânia, a gente está vivendo um meio lá, meio cá, bem gostoso. E por isso é um privilégio estar com a nossa igreja em Brasília, o povo que a gente ama, rever vocês. Nós estivemos subidinhos aí, mas agora a gente pode ficar mais perto. E hoje nós temos um tema muito feliz. Eu achei que o povo podia falar com mais alegria, não, Jay? O tema de hoje? Qual que é o tema? Alegria na constituição da família. Alegria na constituição da família. Eu fiquei tão feliz com esse tema, porque esse negócio é meio apaixonante assim para o meu coração. Falar de família é algo que enche os meus olhos, enche o meu coração. Eu tenho uma família já constituída e uns meninos que estão unidos, crescidos assim. Então eu já tenho assim uma história de gozo, de presente do Senhor na construção da família. E a palavra do Senhor tem ensinamentos para nós a respeito disso. A gente vai começar lendo o Salmo 128. Todos nós conhecemos, eu creio, o Salmo 128. E a gente vai lê-lo e estudar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre esse Salmo. Vamos ficar de pé, porque a gente foi educado assim, graças a Deus, perverência à Palavra do Senhor. E a gente pode ler o Salmo inteiro juntos. Um, dois, três e... Bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como retentos da oliveira, roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos de teus filhos lá sobre Israel. Podem sentar, a gente vai orar de novo. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos para ti. Te louvar, para ouvir a tua voz. Isso é um privilégio enorme. Enquanto Brasília e o mundo, especialmente o Brasil, celebra algo que é tão contra a tua palavra. O Senhor nos permite nos retirar, estarmos juntos, confraternizarmos, louvarmos e aprendermos do Senhor. Isso é um grande privilégio. Nós te damos muitas graças por isso, Pai. Louvado seja o teu nome. Deus, venha com a tua misericórdia e fala aos nossos corações nessa noite, através da tua palavra. Que não haja dispersamento, não haja resistência, mas os nossos corações sejam cativos. Aquilo que o Senhor, não o que eu tenho para dizer, Pai, mas aquilo que o Senhor tem para dizer, através da tua palavra. E nós saiamos daqui inspirados. Que os meus irmãos, esses jovens, especialmente os solteiros, saiam aqui inspirados, Pai, incertos de que a construção, a constituição de uma família é algo que é elaborado pelo Senhor, na dependência do Senhor. E é muito bom. E nós te damos graças e pedimos tudo isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é muito legal estar em acampamento de feriado de carnaval. Especialmente para falar desse assunto de construção da família. Porque em 92, eu estou com uma camiseta aqui de 92, eu conheci o amor da minha vida num acampamento de carnaval. E foi muito legal. Tem alguém conhecendo alguém aí, o amor da vida, sabe? Acampamento de carnaval é o lugar de conhecer alguém. Fique esperto, olhe para o lado. Eu podia contar a história de como é que foi, assim? Ou dar só uma coelhinha, de repente os meninos se inspiram. A gente tinha se conhecido umas semanas antes. Quem me apresentou aí foram os pais dele. E por isso eu falo para minha sogra que ela não pode reclamar de mim, né, Lu? Foi ela que escolheu. E aí, a gente se conheceu, conversamos, fomos para a igreja, sentamos um do ladinho do outro. E ele tinha falado para mim, você vai para o acampamento? Vou. Você vai com ônibus da igreja? Eu vou com ônibus da igreja. Ele falou, eu tenho uma programação no primeiro dia, que seria ontem na sexta-feira. Mas no sábado eu vou lá. Tá bom. E aí eu estava na sexta-feira, sentadinha assim como vocês estão. E aí ele chega, encosta do meu lado e eu levei um susto. E aí eu falei, olha, você não disse que não vinha hoje? Aí olhem, olhem a resposta, gente. Aprendam, meninas. Eu coloquei na balança, assim, o programa que eu tinha com os meus amigos. Ouvir aqui te ver. Pesou mais vir aqui te ver. Arrasou. Arrasou. Aí saíram os coraçõezinhos dos meus olhos, assim, ó. Entendeu? E aí a gente começou a se enamorar em 92, no acampamento de carnaval. Nós nos casamos quando eu tinha 17 anos. E ele tinha 22 anos. Bem novos, né? Quando nós nos casamos, nós não tínhamos dinheiro. Vocês imaginam, né? Em 17, 22 é complicado. Então a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha aplicações, nós não tínhamos poupança, nós não tínhamos uma casa, um apartamento quitado. A gente tinha carro, a gente comprou depois. A gente nem carro a gente tinha. Nós compramos depois. Eu lembro que o primeiro carro, ele tinha um rachado, assim, bem na frente do vidro, que ele não me deixava dirigir. Ele disse, não, esse carro você não pode dirigir. Então nem carro, quando tinha carro, eu tinha. Porque era tão velho que era perigoso. Nós não tínhamos também grandes conquistas pessoais. Com 17 anos eu tinha terminado o ensino médio. Com 22, ele tinha terminado a faculdade. Então nós não tínhamos alcançado grandes coisas. E com muitas conquistas, viagens e cursos e coisas que, de repente, a gente sonha em fazer. Nós também não tínhamos só bons exemplos de casamento. Os pais dele sempre foram cristãos, o pai pastor. Então ele tinha um lar bem organizado. Mas o meu lar não era assim. Os meus pais não tiveram um bom casamento durante todos esses anos. Até esses 17 anos, quando eu me casei. Meus pais tinham um casamento ruim. Eu imaginava que eles separados seria algo melhor, mais feliz do que juntos. Porque o contexto familiar não era bom. E eu não tinha um bom exemplo de casamento para me inspirar. Às vezes a gente tem essa expectativa de ter um bom casamento para a gente se inspirar. E nós éramos muito diferentes. Eu sou goiana. Nascida em Goiânia. Criada em Goiânia. A Praça Universitária. Alguém conhece a Praça Universitária? O setor universitário? Alguns. Eu vivi 17 anos na Praça Universitária. Os meus pais moravam na esquina. Então a gente passeava ali na praça quando éramos pequenos. Eu subi em todas as árvores da praça. Era minha brincadeira predileta subir em árvore. Depois eu fiz faculdade na Praça Universitária. De universidades. Então eu andava naquela praça. Quando a gente começou a namorar e a gente queria dar uma voltinha, a gente ia... Na Praça Universitária. A minha família é uma família assim, quietinha. Mas Goiânia é meio desconfiadinho, né? Meio igual mineiro, né, Jane? A gente é meio assim, desconfiado, meio quietinho. Então é normal na minha casa todo mundo sentar na mesa e almoçar caladinho. Então não tem necessidade de ficar falando o tempo todo. A gente fala de vez em quando, não seja. O que é o meu normal. O Rick, o Alexandre, o pai dele era paulista, descendente italiano. Então era uma explosão de falar alto, de falar tudo e contar piada o tempo inteiro. A primeira vez que eu fui na casa dele, eu cheguei nesse meu jeitinho em Goianinha, né? Na cozinha da casa dele. Falei pra mãe dele, posso ajudar em alguma coisa? No almoço, morrendo de vergonha. E a mãe dele falou, pode, corta limão que eu tô fazendo suco. E na minha casa, minha família sempre teve chacra. Então o suco de limão é do sumo do limão. Tem limão demais. E eu fui cortando limão. Cortando limão. Aquele tanto de gente pra tomar um suco. O pai dele chega e falou, Noemi, você não viu a máquina de limão? Ficou ligada o tempo todo o tanto de limão que ela cortou. E eu morri de vergonha. E a gente foi pra mesa, ele e os dois irmãos dele fizeram piada de todos os tipos da máquina de cortar limão. E nesse dia, foi o único dia, gente, que eu pensei, esse negócio não vai dar certo. Cheguei em casa e falei, eu acho que eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Porque nós éramos muito diferentes. Muito diferentes. Por que que eu estou falando isso pra vocês? Porque o que os jovens cristãos mais falam de motivo pra não casar, eu estou esperando ter uma idade da maturidade, não é agora, eu preciso ter 30, 35, ou seja lá a idade que for, eu não tenho estrutura financeira ainda, então eu só vou me casar, só vou me relacionar quando eu tiver um apartamento quitado, quando eu tiver um... Eu tenho um carro assim, assado, não é? O que mais? Eu não me caso, eu só vou me casar quando eu tiver as minhas realizações pessoais, então antes eu preciso fazer mestrado, antes eu preciso fazer uma viagem assim, dar a volta ao mundo, eu preciso gastar o dinheiro comigo antes. Também, às vezes, os jovens falam assim, Ah, eu não tenho vontade de casar porque eu não tenho bons exemplos de casamento. Sem bom exemplo, acho que casamento não é pra mim. O que mais? O que mais? Eu estou esperando a pessoa certa. Ideal. Até conheci fulano, mas o fulano, sabe o que que é? Eu quero alguém moreno do cabelo com cacho solto. Não pode ser cachinho e nem pode ser liso. Esse aí, o cacho é muito injustinho, não quero. Né? Eu sonho com alguém que toque violino, ele toca guitarra. Não é o que eu pedi pra Deus. Estou esperando chegar a pessoa ideal. E aí eu contei pra vocês a nossa condição, não tinha nada de ideal. Mas nós vamos voltar ao texto da palavra do Senhor, porque todas essas coisas que são os motivos pelos quais os jovens cristãos têm dito que não vão formar uma família, elas não estão na Bíblia. A palavra do Senhor é quem nos instrui de que forma, o que é necessário, o que é essencial para a constituição de uma família. Nós lemos o Salmo 128. E aí eu proponho que a gente olhe pra esse Salmo agora como quem olha pra um quadro. Uma pintura, um desenho, uma representação de algo. Mas não como um quadro qualquer. Quem já leu as Crônicas de Ná? Eu vou acabar ficando com mania com o apelido de Crônicas de Ná? Toda vez que eu prego, eu falo das Crônicas de Ná? Mas quem não leu, leia, compre, leia com os filhos. As Crônicas de Ná? As Crônicas de Ná servem é uma leitura pra todas as idades. E tem um filme, quem sabe você assistiu um filme, A Viagem do Peregrino. Alguém já assistiu? A Viagem do Peregrino. Vocês se lembram de uma cena em que tá a Lúcia, o Eustáquio, o Edmundo no quarto? E a Lúcia olha pra um quadro e ela vê o mar se mexer e ela comenta assim, parece que o mar tá se mexendo. E eles falam, não, né? É, Eustáquio é um menino muito chato e ele fala, de jeito nenhum, você não viu e tal. E aí, de repente, aquele mar se torna vivo, real e eles são tragados pro mundo de Ná? Só contei essa história porque eu gosto das Crônicas de Ná e porque a minha proposta é que a gente olhe pra esse quadro que é pintado no Salmo 128, não como um quadro estático, mas como um quadro vivo. Algo vivo, vibrante e real. Queridos, o Salmo é um cântico, não é? Salmos normalmente são cânticos? Esse Salmo era cantado enquanto as pessoas subiam pra adorar, pra prestar culto ao Senhor. Eles cantavam as bênçãos do Senhor pra família. O povo de Israel cantava isso. Um cântico indo ao encontro, do encontro maior, da comunidade grande de Israel, louvando ao Senhor porque o Senhor fez grandes coisas por eles. E essas grandes coisas, nesse texto, se referem à família. Então, no Salmo 128, nós vamos ver primeiro dois requisitos pra um casamento, que é pra construção de um casamento feliz. Depois nós vamos ver duas características de beleza desse casamento feliz. E depois a gente vai ver, por final, o testemunho desse casamento feliz. Então, vamos juntos ler novamente o primeiro versículo do Salmo 128. Juntos. Um, dois, três. Bem, amigurado a Deus que tem ao Senhor, guiando os seus famílios. Irmãos, bem-aventurado o homem ou a mulher? Aquele. Aquele. Serve pro homem e serve pra mulher. Bem-aventurado significa o quê? Feliz. Feliz. Abençoado. Alegre. Alegre. Bem-aventurado aquele, qualquer um, que teme ao Senhor. Você sabe o que é temer ao Senhor? É ter medo? Não, mas pode ser? Também, né? Eu sempre faço questão de falar isso porque a gente teme dizer que é ter medo. E a gente precisa temer ao Senhor. A gente precisa temer ao Senhor. Você já chegou perto de alguém muito importante? Alguém que pode determinar alguma coisa pra sua vida? E você teme aquela presença porque você tem consciência do tamanho do poder que aquela pessoa tem? É algo, só pra gente começar a entender o que é temer ao Senhor. Não tem como temer ao Senhor se nós não conhecermos. No meu trabalho, tem duas moças que se dizem cristãs, mas elas não temem ao Senhor de forma alguma. Elas fazem uma leitura do jeito que elas querem na Bíblia, elas pegam os versículos que consolam o coração delas e descartam completamente as ordens do Senhor, porque hoje em dia igrejas têm feito esse tipo de seleção. E não tem nos ensinado muitas vezes o que é o temor do Senhor. À medida que nós lemos a palavra, que nós caminhamos com Deus, que nós conhecemos o Senhor, mais e mais nós o tememos. De novo, eu lembro nas Crônicas de Nárnia. É irresistível pra mim. Tem outro momento que Lúcia encontra, vê Aslan. Aslan é o leão e ele representa Jesus. E ela vê Aslan e ela conta pros irmãos. Os irmãos, não, você não viu, faz tempo que Aslan não aparece. E Aslan aparece pra ela novamente e ela tem um encontro com ele. E ela fala assim, Aslan, você cresceu. E ele fala, não, eu não cresci. Mas à medida que você me conhece, maior eu me tomo aos seus olhos. Quem já tem um pouquinho de caminhada com Deus, percebe que à medida que nós conhecemos ao Senhor, maior ele se torna aos nossos olhos. Quanto maior o Senhor se torna aos nossos olhos, mais nós o temos. Porque o preço pelo nosso pecado foi enorme. Porque o sacrifício que ele fez por você e por mim, não é algo pra gente lidar como banal, como pequeno, como barato. Ele é Deus, criador de todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele faz o que quiser. Então, à medida que conhecemos a Deus, nós o tememos. Irmãos, não tem como ter a construção, a constituição de uma família feliz sem temer a Deus. Sem conhecer a Deus. Você pode estar pensando assim, ah, mas eu conheço um casal que não é cristão. Eles vivem felizes. Será? Será? Porque a aparência é diferente do que está lá dentro das quatro paredes. Quando o problema acontece dentro do casamento, nós somos assolados pelas coisas. Se tivermos, se te olharmos para o Senhor, tudo se resolve. Tudo passa, tudo fica leve. O temor do Senhor conduz um casamento feliz. Conduz a construção da alegria no casamento. Isso é indispensável. Algumas vezes eu ouvi jovens falarem, às vezes no nosso meio, ah, mas de repente ele não é crente, mas se torna crente depois. Eu levo ele para a igreja depois. A gente pode pagar esse preço? Quem de nós sabe pode garantir quem foi escolhido ou não. Queridos, para você construir um casamento, primeiro você precisa ser crente. E a outra pessoa? Também precisa ser crente no Senhor Jesus. Essa é a base, é indispensável. É a leitura para a gente olhar para esse quadro bonito. Primeiro, acima de todas as coisas, a gente precisa temer o Senhor. E quando a gente temer, a gente faz o quê? Obedece. Aquele que não obedece não teme. Aquele que não obedece não conhece. É impossível conhecer ao Senhor e não obedecê-lo. É impossível. Então, o primeiro passo, se torne crente. O que é que tem vontade de casar? Levantar a mão. Uh, coisa boa. Coisa boa. Você é crente? Você está se tornando mais crente a cada dia? A primeira motivação de vir para um acampamento é conhecer a Deus. É obedecê-lo. Sem isso, não dá para a gente passar para o próximo passo. Se você acha que você está namorado do mundo, não pense em namorar ninguém. Se firme com o Senhor primeiro. Busque o Senhor primeiro. Obedeça o Senhor primeiro. Para depois você avançar. E é isso que o primeiro versículo fala. Bem-aventurado, feliz. É aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O segundo, vamos ler juntos? Do trabalho de duas mãos comerás. Feliz serás e tudo te dará bem. O que esse versículo está dizendo? Para casar, para construir uma família, para olhar o próximo passo, precisa ser independente financeiramente. Precisa ser trabalhador. Precisa ter a sua... construir a sua história. Quando nós nos casamos, todo mundo tinha uma expectativa que a gente ia morar num prédio que o meu avô tem. Meu avô tem um prédio de apartamentos. Ele deu um apartamento para cada filho. Eu sou a primeira neta. Então, quando eu casei, a família toda falou. Ah, a Patrícia vai morar lá no prédio. Gente, é bom e é ruim, sabe? Assim, nós moramos todos muito perto. O apartamento da minha tia, da mãe em cima, do outro tio. Mas era um negócio assim que nem a porta precisava ser trancada. Porque um entrava na casa do outro, a avó sabia de tudo. E chegava e dava pintarco nos netos todos. E eu fiquei assim, quando a gente foi casar, será que a gente vai, né? Aluguel, cara, quando vai casar? E meu marido falou, não, a gente vai viver a nossa vida. A gente vai pagar o aluguel que a gente dá conta de pagar. E a gente vai construir a nossa história. Ele tinha 22 anos. Quem está perto de 22? Um pouquinho para baixo, um pouquinho assim. Olha, ele está... 22. Gente, com 22 anos, ele já tinha 6 anos de carteira assinada. 6 anos de carteira assinada. Com 16, ele resolveu trabalhar. E aos 22, ele podia casar. Não porque ele tinha acumulado muitas coisas, mas porque ele já era um profissional. Porque ele sabia ganhar dinheiro. Porque ele sabia organizar para pagar a nossa vida. Para organizar a nossa casa. Nós temos visto uma juventude que quer ficar debaixo da asa do papai e da mamãe. E às vezes, enquanto estão em casa, o papai e a mamãe precisam continuar bancando tudo. Quem compra o tênis? O papai e a mamãe. Quem paga energia? O banho de 20 minutos? O papai e a mamãe. Não tem jeito de construir uma família. Se você não adquirir independência financeira. Primeiro, especialmente para quem? Homens ou mulheres? Os homens. A gente tem que afirmar coisas que parecem óbvias. Mas o mundo tem pregado contra o que a palavra do Senhor fala. E a palavra do Senhor é clara sobre a liderança dos homens na casa. Então, em primeiro lugar, precisa temer e obedecer a Deus. E em segundo lugar, precisa trabalhar. Ter condição de sustentar. Você pode morar num apartamento pequenininho. Você pode sair do Guará, que é tão bonitinho, confortável, perto da igreja. Morar na Ceilândia. Não tem problema. Mais longe, mora onde dá. Mas você precisa ter condição de sustentar a sua família. Esses são dois requisitos que eu vejo nesse salmo, antes da gente olhar para o quadro e para a beleza da construção da família, que são duas coisas indispensáveis. Outros trechos da palavra do Senhor trazem outras coisas. Mas essas duas, de fato, são indispensáveis para a construção de uma família. E aí a gente vai para o verso 3, nós começamos a ver esse quadro vivo, a beleza de quem temeu a Deus, o obedeceu, se sustentou financeiramente e sim depois pode constituir uma família. Esse quadro é visto da perspectiva do marido, do homem. Ele está olhando para a sua família e vendo a bênção dessa construção e subindo para adorar a Deus, agradecendo pelo que o Senhor fez. Vamos ler o verso 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutita, e os filhos como elementos da videira, a moda da comunidade. Vamos ficar com essa primeira parte do verso 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutita. Irmãos, na construção de uma família, primeiro tem o casal. Antes dos filhos, tem o casal. E depois dos filhos? Quando eles se forem? Tem o casal. Então qual é a primeira construção? O núcleo principal ali no meio? O marido e a esposa. A palavra aqui não é o marido olhando para ela enquanto mãe. Ele está olhando para ela enquanto esposa dele. A esposa onde? Lá fora ou no interior? No interior da sua casa. É como a videira frutífera. A videira, a gente vê ela em vários textos da Bíblia. Nós lemos ela agora, em João 15. O Senhor se comparando à videira. O povo na Palestina vivia a base da videira. E eles tinham toda uma preocupação. Videiras centenárias. Essa videira está dando fruto? Não está? Deus é tão maravilhoso que o Senhor Jesus se comparava sempre. Falava do povo estar nele. Arraigado nele. A videira verdadeira. E aqui novamente tem um texto que está falando que essa esposa, lá no interior da casa, ela é como uma videira frutífera. A videira dá o quê? Uva. Da uva a gente faz o vinho. E o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Talvez você, com base em exemplos, conversas, tenha ouvido falar sobre casamentos tristes dentro de casa. E é por isso que a gente precisa se voltar à palavra do Senhor. E olhar esse quadro belo. Uma mulher dentro da sua casa, olhada pelo seu marido, que a admira como alguém que produz alegria. Serve para o homem também? Claro, serve para o homem também. Um lugar de alegria. Lá em casa a gente fala sempre que a vida traz várias tempestades. Vários problemas. Vocês na juventude já vivem problemas. É difícil atingir a nota que vocês querem no Enem, para entrar no curso que precisa. É difícil às vezes lidar com irmão dentro de casa. Pai e mãe que não são cristãos. Problemas no trabalho, adaptações. Os problemas que a vida traz. Não traz? Quando você é casado, quando você é casado com alguém que teme ao Senhor tanto quanto você, que obedece aos princípios do Senhor, você tem o privilégio de em casa ter alegria. O país está em crise, mas em casa não tem crise. O país viaduto está caindo. Em casa está tudo em cima, está tudo em pé, todas as fontes restauradas. Em casa está tudo em casa. A gente fala lá em casa, às vezes na hora do problema, ou quando os meninos estão falando alguma coisa, ou querendo alguma coisa, a gente se abraça assim e fala, amor, somos nós dois contra o mundo. Às vezes nós dois contra os meninos, nós dois contra o mundo. Somos nós dois. Abraça aqui, agarra aqui. A beleza da construção da família, a alegria dentro do lar, a produção de alegria, histórias para contar. Talvez você ache que a vida, a verdadeira vida, é enquanto você está solteiro. Porque você está saindo, você está livre, você pode fazer. Mas quando a gente casa, a gente quer o interior da casa. Porque é aqui que produz alegria. É aqui que há vida. A palavra do Senhor fala para os homens, que aquele que acha uma esposa, acha o bem. Alcançou o favor do Senhor. E que é preciso gozar, se alegrar com a mulher da mocidade. O Senhor deu para o homem nesses dias. Casamento é para esses dias. É para a terra. É para dividir as cargas. É para ter alegrias. Então nós vimos primeiro o requisito, que é temer e obedecer. Depois, trabalhar. São requisitos. Agora a gente vê a primeira beleza do casamento. A alegria dentro do lar. A beleza de ter um lar alegre. Vamos ver o outro? No mesmo verso diz, Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Esses dias eu vi uma oliveira. Que coisa linda é o broto da oliveira. O rebento da oliveira. A oliveira tem uma casca marrom escura, a folha escura. Mas o rebento é de um verde tão clarinho. Chama atenção. É vida. É como se a árvore toda fosse mais velha. Mais surrada. E o broto é um negócio que chama atenção. É a vida. Quando a gente olha para uma família construída na alegria que o Senhor dá, a gente vê filhos ao redor da mesa produzindo alegria. Filhos que produzem alegria. Nós vivemos num mundo que não quer ter filho. Não é assim? Não quer ter filho. Não quer quando quer, sim. Ah, não sei. Não sei se vai dar. O mundo está horrível. Mas a palavra do Senhor fala, mostra para a gente nesse quadro vivo. Os filhos sentados ao redor da mesa. A mesa é lugar de refeição, de alimento. Quando a gente tem filhos, a gente provê para os filhos o que eles precisam, fisicamente e espiritualmente. Às vezes, a gente tem tanta vontade de servir, tanta vontade de que alguém se converta através de uma pregação dos nossos lábios. Mas quando nós temos filhos, a gente tem um privilégio de ensiná-los desde a eternidade. Irmãos, eu não consigo explicar para vocês o quanto é bom ser mãe. Não tem palavras para dizer a alegria que é gerar um ser. Eu acho que de todas as coisas que o Senhor nos permitiu viver, a melhor delas, a que Ele dividiu conosco, da sua essência, que é mais gostosa, é ter um filho. Será que você tem sido grato, assim, aos seus pais? Tem sido um filho que dá gosto na juventude? Será que você tem sido esse filho que provoca aquele... Abusada, a Isabela está lá atrás assim. Ela é zoadora igual ao pai. Quando a gente tem filho, a gente recebe um presente, um dom do Senhor. Irmãos, eu falo, se eu não fizer mais nada, mas eu conseguir colocar os meus filhos nos caminhos do Senhor, glória a Deus. Quantas gerações depois de mim, do meu esposo, podem ser transformadas, porque nós nos assentamos ao redor de uma mesa. Nos alegramos por ver nossos filhos brotando, crescendo. É esperança, é vida. Sem mesquinharia, nós dividimos com eles o pão. O mundo está dizendo para os casais não terem filhos, porque eles querem o dinheiro para si. Eles querem o tempo para si. Eles querem as conquistas para si. As mulheres querem um corpo de menina de 20. Eu conheço mulheres que não querem ter filhos, porque elas não querem que o corpo mude. E essas visões vão vindo para dentro da igreja. E às vezes se perde a vontade de, o desejo de viver essa alegria que o Senhor nos dá. Então nesse quadro a gente vê uma casa feliz. Uma casa onde há alegria. A gente vê filhos sentados ao redor da mesa. Lá em Deuteronômio 6, a palavra do Senhor fala que a gente precisa ensinar em todo o tempo. Na mesa, enquanto a gente está com eles, comendo. Vocês são jovens ainda. Mas essa palavra é para inspirar seu coração. Queira casar. Queira ser mãe, queira ser pai. Não abrace a visão do mundo. Que fala para você ficar onde você está. Que construir família é algo difícil demais. Que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Sonhe com os filhos que Deus pode te dar. Dê nomes para eles. Eles podem mudar depois. Mas sonhe com o privilégio. Com o privilégio de gerar. Amém? Esse é mais um retrato que a gente vê nesse quadro vivo. E aí, o verso 4 é um testemunho. Vamos ler juntos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção que a palavra do Senhor está dizendo não é você ficar rico. A bênção que a palavra do Senhor está nos mostrando não é passar no concursal. A bênção que a palavra do Senhor está nos mostrando não é a família. A construção da família. Um lar feliz. Filhos crescendo, brotando para a glória do Senhor. Uma família da testemunha de Cristo no mundo. Uma família prega a Cristo. A história da redenção no mundo. Vocês são jovens, mas sonhem com a família de vocês. A minha oração essa semana foi que o Senhor inspirasse em vocês. Tudo começa na juventude. Na adolescência a gente começa a sonhar. Você quer casar, você quer ter filhos ou você não quer. Mas a palavra do Senhor nos mostra um quadro muito lindo da construção da família. Deixa eu voltar um pouquinho para a nossa história. Hoje eu tenho 40, o Rick tem 45. Nós estamos juntinhos desde que eu tinha 17 e ele tinha 22. Eu não perdi nenhum dia da minha vida. Eu ganhei história com meu marido. Você não precisa esperar ter 40, ter 30, ter 35. Eu também não estou dizendo que você precisa casar com 17. Ou com 20. Ou com uma idade específica. Mas não é isso. Não é esperar a idade da maturidade. Segundo o seu conceito. Que vai te dar um casamento feliz. Nós estamos felizes. Todos esses anos. Irmãos, outra coisa. A gente conseguiu comprar nossa casa. A gente conseguiu comprar nosso carro. Nós não temos grandes coisas. Mas aquilo que nós temos, nós conquistamos juntos. E foi tão bom conquistar as coisas juntos. Foi tão gostoso caminhar para cada coisinha acontecer. E eu digo mais. As nossas carências foram as maiores lições da nossa vida. Não foram as farturas. Não foram os momentos que nós tínhamos muito. Que nos fizeram mais próximos. Foram os momentos que nós tínhamos pouco. Que nos aproximaram do outro. E que nos aproximaram do Senhor. Não é o dinheiro. Não é a conta. Não é a segurança. Que garante um casamento feliz. Outra coisa. Deixa eu lembrar o que eu falei aqui. Os cinco pontos. Outra coisa. Nós tivemos conquistas pessoais. Eu fiz a faculdade. Ele fez o mestrado. Mas essas conquistas pessoais. Elas perderam o título de pessoais. Elas se tornaram conquistas nossas. É a nossa história. Não foi uma nem duas vezes que eu me vi como advogada. Numa situação que eu falei assim. Caramba. Isso é difícil demais. Eu não vou fazer isso. Eu me lembrei essa semana. Eu falei para ele. Muitos anos atrás. Vocês não vão lembrar. Mas tinha um cara. Maurício Marinho. Um cara que foi pego com. Recebendo dinheiro de propina. E eu tinha que fazer um processo trabalhista. E eu falei para ele. Eu não vou dar conta. Isso é grande demais. E ele disse para mim. Você vai dar conta. Você consegue. Estuda que você consegue. Fico com os meninos para você trabalhar. As minhas conquistas. Não eram mais minhas. Não são mais minhas. São nossas. E esse sabor você tem quando você tem uma família. Construção de uma família. Deixa eu falar outra coisa. Eu falei que eu não tinha um bom exemplo de casamento. Eu não pude inspirar na minha mãe para ser uma esposa valorosa. Nem no meu pai para ser a pessoa padrão para quem eu escolhesse. Mas nós somos padrão para os nossos filhos. Pela graça de Deus. Nós somos exemplos para eles. Quando eu escuto meu filho e minha filha dizerem que eles querem casar. Eu falo glória a Deus. Eu não tiro. Mas eles têm. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E Deus é tão maravilhoso. Que aqueles meus pais. Que não me deram exemplo. Hoje vivem um casamento lindo. Porque Deus é Deus de milagre. Porque Deus faz o que Ele quiser. Há esperança sempre. Sempre. Deus é um casamento lindo. Outra coisa. Nós nos tornamos um. E esse é um milagre tão incrível. Se tornar um humano. Tão incrível. Tem coisas que a gente se mistura. Que essa semana eu mandei uma mensagem para o expedito. E ele respondeu assim. Foi você ou foi o Rick que escreveu isso? Eu falei. Olha. Ele terminou de me criar. Faça essa brincadeira. Foi muito certo. Terminou de me criar. Eu aprendi com ele. O expedito. A gente se misturou. Não é que a gente se tornou igual. A gente ainda tem coisas muito diferentes. O que faz ele rir não me faz rir. Aí ele me mostra. Olha que coisa engraçada. Aí eu. Aí eu mostro para ele. Eu falo. Puxa. Nosso humor não é muito igual. Eu sou do dia. Para mim. É dormir cedo e acordar cedo. Eu acordo bem. Mas eu sou a única que acorda bem em casa. Eu acordo conversando. Eu acordo cantando. Eu sou super hostilizada. Porque ele é da noite. Mas tem tantas outras coisas que nós nos misturamos. Que nós nos tornamos um. Não só pelas semelhanças. Pelas diferenças. Que a gente se completa. E é um grande. Um grande mistério. A palavra do Senhor fala. O caminho de um homem e de uma mulher. O que o Senhor faz. A junção que Ele faz. A complementariedade de um homem e de uma mulher. E eu quero dizer para vocês. Nós temos 23 anos de casados. Nós somos muito felizes. O nosso casamento é extravagante. Mais do que o normal. Mais do que a média. Eu estou dizendo isso para vocês. E a gente. De repente. Nem é bom se expor tanto assim. Falar de nós. Mas porque os jovens. Os solteiros. Precisam se inspirar. Olhem para pessoas. Para casais que têm vida boa. Casamento bom. Conversem com eles. Descubram os segredos. Se inspirem. O nosso casamento é muito feliz. Por isso o meu antes.